Música Boa noite, falamos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias Caixa, diretamente aqui da Avenida Paulista. E essa noite tem sorteio da Kina, concurso 5.732, prêmio principal 2.329.455 reais e 25 centavos. Você acompanha o sorteio da Kina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV, pelo Youtube e pelo Facebook. E para validar todo o processo de preparação e também os sorteios desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Aqui ao meu lado a Carmen Teixeira e a Sineide da Silva. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Kina. Número 56. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? Sessenta e cinco. Esse é o sorteio da Kina ao vivo pela Rede TV. Trinta e quatro. Vamos lá, agora a quarta bola da noite. Número 51. O sorteio acontece ao vivo aqui do Espaço da Sorte. Agora a última bola. Número 71. Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. Cinquenta e seis, sessenta e cinco, trinta e quatro, cinquenta e um e setenta e um. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados? Sim, confirmo. Uma de cada vez, por favor? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Kina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.